Bom, galera, já estamos aqui para fazer o teste e eu comecei a conversar aqui com vocês porque eu estou vendo que tem uma menina passando aqui, mano, e eu vou tentar abordar, tá ligado? Eu quero ver, mano, como que vai ser a reação dela, sabe? Mas é o seguinte, oi, 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 tudo bom? Viu? Prazer. Prazer, Priscila. Nossa, caiu tudo aqui. Priscila, eu fiquei nervoso porque não é todo dia que eu paro e converso com alguém assim tão bonita que nem você, sabe? Obrigada. Meu, eu mudei para cá agora, eu era lá de São Paulo, sabe? E eu, tipo, estou conhecendo aqui ainda, eu mudei, tipo, naquele prédio ali atrás, não sei se você vê aquele prédio ali, aquele dos vidros azuis. Você está morando aqui? Meu, faz uns dois meses que eu estou morando aqui. Dois meses? Recente. Faz uns dois meses. Antes de qualquer coisa, sabe? Eu mudei para cá e, tipo, eu não queria arrumar problema, sabe? Você é solteira. Você é solteira. Você é solteira? E o que você está fazendo andando aqui essas horas ainda não? Estou indo para a academia. Estou indo para a academia? Isso. Pô, que da hora, hein? Da hora mesmo. Tem uma academia aqui perto? Tem, tem alimônia em cima. Ah, já loga ali? Isso. Bacana, hein? Seus olhos são muito bonitos, viu? Obrigado. Viu, mas quantos anos você tem? Tenho 24. 24 anos? 24. Caramba, hein? Tem quase minha idade, eu tenho 26. Sério? Não tenho. 26. Solteira, bonita desse jeito. Obrigada. Caramba, hein, meu? É uma pena não ter conhecido você antes, né? Então. Mas acho que a sorte bateu aqui, né? É. Você curte moto? Eu curto. Essa moto, essa? É, essa aí é a minha. Eu estou dando uns rolê com ela hoje aí. Estou meio perdido na cidade, sabe? Se você quiser que eu te apresente a cidade, estou aqui. Você topa? Tipo... Eu topo. É que eu não achei que você ia querer assim, sabe? Não, eu amo moto e ainda... Passa o seu telefone para mim. Passa sim, passa sim. Passa o seu telefone. Você quer dar uma volta? Claro que eu quero. Daria uma volta comigo sim? Sim, com certeza. Pô, coloca aí seu telefone aqui para mim, ó. Anota aí. Priscila. Priscila. Priscila, que da hora, hein? Deixa eu salvar aqui, ó. Priscila. Você está gostando daqui? Meu, eu estou curtindo aqui, hein? Estou curtindo para caramba, meu. Nossa, você é muito gata, sabia? É, né? Todo dia que eu encontro uma morena desse jeito, não. Bora lá, então? Bora. Mas você vai querer me levar aonde aqui? Tenho, ó. Tem lá gigapoda. Você gosta de açaí? Gosto de açaí também? Então bora com açaí agora. Uma açaí? Isso. Sei lá, fosse para o próprio lugar, não sei. Não sei, para mim tanto faz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você está interessada em dar uma volta comigo? Ué, você falou que chegou aqui cedo. É que eu gosto de saber sinceridade, sabe? Por quê? Por que eu, sabe? É porque você falou que tinha chegado aqui há dois meses, certo? E eu quero te apresentar a cidade, velho. Sei lá, se nós fossemos com um lugar, por exemplo, um motel, não sei. Bora. Bora? Bora. Sem cara? Vamos. Sério mesmo? Uhum. Falando desse jeito, você está mordendo a boca aqui, você está me deixando sem graça, mano. Então vamos, então. Topa mesmo? Topa. Tá, né? Então bora. Mas você tem medo de velocidade? Não. Não. Basta na boneca. É, porque tipo assim, porque minha moto, ela corre bastante. Uhum. Ela corre bastante, tipo assim, só que ela tem um problema. Sim. Às vezes ela para de funcionar. Não, não tem importância. Você vai com essa moto, você vai com isso. Não, eu não sei o que acontece, sabe? Porque às vezes ela para de funcionar, mas... Coloca aqui o capacete, eu vou dando um tranco nela. Vou dando um tranco nela. Não, essa aí eu só estava colocando o capacete ali mesmo. Ah, eu não ando de moto assim, moço. Desculpa. Não. É a mesma coisa. Não, você falou aquela moto. Fiquei interessada naquela moto, não nessa. Ué, mas eu nem falei nada. Você que se ofereceu para andar de moto comigo. Você se ofereceu para andar de moto comigo. Eu não falei qual moto que era. Mas eu não vou nessa moto, não ando de moto assim. Não vou. Vamos ali, pô. Não vou. O que tem de mal? Não vou. Está aqui a moto, só nós ir. Você falou aquela, você estava encostada naquela. Ah, mas é porque, sei lá, eu resolvi encostar. Não. Vamos? Não vou. Então, eu vou empurrando aqui. Não, não vou. Eu vou ligando ela. Não, eu não ando de moto assim, moço. Viu? Posso te ligar? Não, nem estou assim. Hã? Nem preciso ligar. Caramba, mano. Aí, rapaziada. Você está vendo o jeito que é, mano? Eu quero só vir. Vou tentar chegar nela. Vamos ver se vai dar certo. Oi. Oi. Tudo bom? Tudo bem? Viu? Prazer, como que você chama? Camila. Camila. Viu? Tudo bom? Prazer, eu sou o Mike. Tudo bem? Tudo bom? Viu? Eu mudei para Londrina aqui agora, sabe? E eu não conheço muito bem por aqui. Não sei se faz tempo que você mora para cá. Faz um ano e meio que eu estou morando aqui. Faz um ano e meio que você está morando para cá? Uhum. Ah, legal. E você estava na academia ou estava aprontando o que por aqui? Estava, estava na academia. Agora eu moro aqui embaixo e vou caminhando. Caramba, mas você anda malhando bastante, né? Tem que cuidar da saúde, né? Tem, né? Nossa, vou te contar, hein? Viu? E, meu, o que é que tem para fazer aqui por perto, aqui nessa região aqui? Porque... Ai, aqui é legal alguns barzinhos, né? Tem alguns restaurantes legais também. Você é solteira? Sim. Solteira. Caramba, um mulherão desse solteiro é difícil, né? De encontrar, né? Ai, hoje em dia está complicado, né? Hoje em dia está complicado. Está complicado o quê? Ai, está complicado. Se é alguém legal. Não está encontrando ninguém legal? É, é difícil. Está meio difícil? Está meio difícil. Ah, mas às vezes pode dar sorte, né? Eu estou aí, estou aí. Estou solteiro também, sabia? Estou solteiro, estou sem ninguém. E acabei de mudar para cá, meu. Tipo, você vê. Estou aqui sozinho aqui, tipo, não tenho o que fazer em casa. É, né? Não tenho o que fazer em casa, sabe? É, porque, tipo assim, eu recebo uma pensão da família, sabe? E eu recebo uma vez por mês, daí eu fico tranquilo. Entendi. Ah, eu bem vendo. Eu acho que eu vou indo. É? É um pouquinho longe de casa. É longe da sua casa? Ficar um pouquinho longe. Pô, mas se você quisesse, você podia ficar um pouquinho aqui comigo. Eu te levo lá na sua casa, de repente, depois. Você me leva? É, eu posso te levar, se você querer, né? Se você querer, se você querer, está aqui, dá uma carona. Pode ser, porque estou um pouco cansada da academia. É. Estou um pouquinho longe, dá mais cinco quadros. Esse corpo, você não cansa, não. Esse corpinho seu, você não vai cansar, né? Cansa, né? Eu treinei pesado. Treinei pesado? Sim. Você quer ir comigo, então? Você me dá uma carona? Eu te dou uma carona. Então, pode ser? Pode ser? Pode. Não, então vamos. Então vamos. Por aqui, ó. Aqui, ó. Hã? Vamos lá. Como assim? Não. Não, vamos descalhar. Não, porque esse aqui não é meu, sabe? Esse aí eu só estava encostado ali mesmo. É sacanagem. O rapaz que mora aqui perto, aqui, que estava com ele. É sacanagem comigo. Vamos aí, vamos aí. Não, nesse aqui eu não entro, não. Vamos aí, pô. Eu vou indo andando. Não, vamos nele. Não, eu vou terminar o meu treino. Não, eu vou terminar o meu treino. Obrigada, tchau. E se for aqui, daí você... Ai, tchau. Ai, rapaziada. Vocês estão vendo, mano? Gente, também não é a mina. Vou fazer o teste. Se inscreve no canal, vocês querem mais teste assim, hein? Oi, oi. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Prazer, meu nome é Mike. Como que você chama? Kelly. Kelly. Viu, moça? Eu mudei pra cá agora e eu não conheço nada aqui, sabe? Eu era lá de Rondônia. Já ouviu falar em Rondônia? Já, já sei. É, eu era de lá. Aí eu peguei e mudei pra cá. Viu, eu não conheço nada aqui. Daí, eu, tipo, queria só pedir uma informação pra você. Pode falar. Onde que tem um shopping aqui perto? É, ali à esquerda. Ah, é? Você vai virar aqui e vira à esquerda. Ah, entendi. Viu, você tá indo aonde? Eu tô indo na casa da minha amiga aqui. Ah, é? Quer uma carona até lá? Não, não quero não. Vamos, eu te dou uma carona até lá? Não, não quero. Tá, pega aqui. Não quero, obrigada, não quero. Você não quer, mas vamos. É, meu moto. Eu não quero. Vamos, eu te dou uma carona? Não, não quero. Pô, eu te dou uma carona. Cara, não quero. Beleza, então. Certeza que você não quer? Certeza. Você quer que eu fico mais brava? Não sei. Se quiser uma carona, eu te dou uma carona. Não, porra, hein. Beleza, se você não quer, eu vou procurar quem quer, né? Oxê, apareceu? Essa é a sua moto? É a minha moto. Ai, eu pensei que fosse aquela. Não, na verdade, eu só deixei os capacetes ali pra, né, pra pegar e ficar mais seguro, né, porque deixa aqui em cima dessa moto aqui e vai que aparece um ladrão, alguma coisa. É. Pelo jeito você gostou, né? Nossa, maravilhosa. Eu gosto de moto. Você gosta? Gosto. É, eu percebi que você gostou. É, eu fiquei olhando ela ali e pensei que era aquela. Viu? Você ainda tá indo na casa da sua amiga? Tô. Você tá indo pra lá? Sim, mas dá pra esperar um pouquinho. Dá pra esperar um pouquinho? Dá. Será que dá mesmo? Sem certeza. Então, eu acho que o certo é ir nessa aqui, você já acha? Ah, não. Mad Max. Mas a sua não é essa? É, essa daqui, na verdade, eu tô de olho aqui, né? Mas a minha é essa. Ah, então beleza. Você gostou dela? Adorei. É, eu percebi que você gostou. Viu? É, passa o telefone pra mim, de repente nós... Tá. Sei lá, né? Mad Max, fazer alguma coisa, você pode passar? Posso? Pode? Posso, claro. Aí eu gostei de ver, hein? Vou falar? Pode falar. É nove. Uhum. Uhum. Kelly. Kelly roubar seu coração. É isso que significa? Não sei. Vamos ver, né? Você quer uma carona pra ter a casa da sua amiga? Pode ser. Ah, eu penso... Eu posso até te dar uma carona. Mas, meu, você viu o jeito que você falou comigo? Eu acho que, assim, pra recompensar, meu coração partido, a tristeza que você me deixou, eu tinha que ganhar pelo menos um beijo seu, né? Eu acho, né? Eu acho, eu acho. Não sei. Tô dando uma suposição, sabe? Ah, pode ser. Você acha que pode ser? Uhum. Caramba. Isso aí. Ah, duvido. Duvido. Meu Deus. Não é que beijou mesmo? Ah, agora eu te levo. Agora eu te levo. Pode pegar o capacete agora. Por quê? Você tem problema se eu levar você pra minha casa? Ah, não sei. É. No meio do caminho, né? E resolve, né? É longe daqui a casa dela? Não. Não? É logo ali na frente. Ah, é? Deixa eu coisar aqui a coisa. Sobe aí. Vou bastar aqui pra você. Vou bastar o pezinho ali, ó. Cuidado, hein? Ó. Tá pronta pra ir? Uhum. Ó, vai. Ih. Mas sabe que tá pensando bem mesmo? Eu já mudei de ideia. Desce da moto aí, vai. Por quê? Ah, desce da moto. Ô, Kelly. Se eu quero roubar alguém mesmo, não é possível. É interesseira demais, velho. Interesseira. Não é assim pra mim, não... Muito interesseira. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.